Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o melhor dia das nossas vidas porque todos os dias são infinitas possibilidades de você fazer coisas, conhecer pessoas, realizar projetos e a vida é isso, você só está aqui para realizar coisas, para viver experiências, você não está aqui para sofrer você não está aqui para passar uma vida de miséria, você não está aqui para sofrer, tá? Então, vamos lá, o vídeo de hoje é sobre vendas, vamos lá, porque eu estou trabalhando aqui na minha peça e logicamente que o intuito dela é ser vendida, eu estava aqui fazendo e me veio isso muito forte ajuda as pessoas que querem saber como o Ho'oponopono pode ajudar nas vendas Então, eu vou te dizer o que eu faço Antes, eu quero agradecer a minha primeira membro dos clubes, clube dos membros, a minha primeira membro que é a Vilma Rossal, é a primeira membro dos exploradores E eu quero agradecer muito, Vilma, por você ter me dado esse voto de confiança E eu quero te lembrar o que é que você tem direito agora Você vai ter direito ao selo de fidelidade, que você já vê, que eu vi, que você já tem o selinho azul E quanto mais você for seguindo, esse selo muda de cor E você tem direito aos emojis, que eu fiz, tá? Não vai criticar meus emojis, foi o que fiz, só suei pra fazer Mas tem uma coisa melhor no clube dos exploradores Ela tem a prioridade das respostas nos comentários Então, Vilma, eu já dei uma olhadinha em todos ali e eu não vi nenhum comentário seu Então, eu tô esperando, tá? Porque você tem prioridade nos comentários daqui pra frente Então, gratidão por você ter se inscrito no clube dos membros dos exploradores E tô esperando a sua pergunta, tá, minha linda? Vamos lá! Agora, deixa eu ver aqui Ok Já se inscreve no canal Já deixa o seu like, toca no sininho pra não perder mais nenhum vídeo Esse vídeo de hoje vai ser direcionado a vendas a trabalho Quem tá querendo dinheiro? Dinheiro, 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 preciso de dinheiro Ok Mas lembra Que não é só o dinheiro O dinheiro é importante Lógico, o dinheiro é muito importante Mas como gerar esse dinheiro em torno da gente? Esse danado desse dinheiro Como é que eu consigo cocriar esse dinheiro? Vamos lá! Se você faz vendas Eu tenho o canal do Janilu Quartz Tenho eventos de vendas Dia 25 Aqui em Orlando E eu estou fazendo as minhas peças E eu tava pensando Como é que eu posso ajudar Nas vendas Em relação ao roponopono Então vamos lá Eu vou te dizer exatamente como eu faço Quando eu começo a fazer uma peça Aliás Quando eu fiz o curso do Dr. Hugh Lane Ele falava que Ele abençoava todas as cadeiras Toda a sala onde ele ia fazer as classes Ele abençoava tudo A caneta Ele limpava Olha só Tudo tem memória Tudo Não se esqueça nunca Qualquer coisa Por mais insignificante que você Veja Tem memória Então tá Eu faço quadros Eu faço peças de decoração Tá Com resina Madeira Metal Faço peças O que que eu faço? Eu compro muitos produtos Muitas coisas Que vêm da China E eu paro e penso Eu tenho que limpar essas peças Para que a minha peça Tenha um valor extra E ao limpar esta peça Eu torno ela Uma ferramenta de limpeza do Ho'oponopono Então quer dizer O propósito Que eu tenho Quando eu vendo um quadro Quando eu vendo uma peça É que ela Continuará fazendo o trabalho dela De limpeza Aonde ela estiver Por quê? Porque eu Sou grata E faço o Ho'oponopono Antes, durante e depois De eu fabricar uma peça E eu vou Limpando Desde quem Me vendeu a tinta De quem fabricou a tinta De quem fabricou O papelzinho Porque lembre Tem muita coisa Que vem da China E não só da China Vem de outros lugares Coreia Hoje em dia Você compra produtos De tudo quanto é lugar E, por exemplo Especificamente na China Muita Tem muito sofrimento No fabricar Das peças Das coisas Da tinta Dos pincéis Da cola Entendeu? Então quando você Começa a limpar Isso Você está Limpando aquele produto Ele vai ter um poder De limpeza Ele vai continuar Sendo um produto Puro Para limpeza E ele vai Limpar as memórias Eu estarei Limpando as memórias Em mim Porque eu entrei Em contato Com esse produto E eu estou Limpando a memória Em quem fabricou Em quem transportou Em quem Embalou Em quem Entendeu? Isso é uma coisa Muito importante É uma corrente Quando você faz O roponopono Limpando essas memórias Em torno de tudo Você É como se você Encontrasse o lugar certo Para aquela mercadoria E como você Está numa frequência Alta De gratidão Você encontra As pessoas Certas Para comprar Esse produto Será que fez sentido? Olha só Eu vi aqui Uma menina Que faz bolos Isso me veio Bem forte Na minha cabeça Eu falei para ela Faça Os bolos Com amor Coloque amor Então em tudo Que você coloca amor Ela Te dá um retorno Tá? Então A venda Não é só o dinheiro Mas o propósito O que é que aquilo Vai adicionar Na vida Da pessoa Então A menina Que faz os bolos A comida Ela Colocando amor Naquele bolo Colocando aquele ingrediente Extra Que é o amor Que é a cereja do bolo Né? Que é De repente O que vai Valorizar Aquele bolo Ou aquele pão Né? Você fazer um pão Com amor Fazendo roponopono Durante a fabricação Daquele pão Olha Ele é Ele se torna Um Uma ferramenta De limpeza Para quem Receber esse bolo Para quem Comprar esse bolo Então É um ingrediente A mais E é um ingrediente Muito importante Não é? Então Quando você Por exemplo A enfermeira A enfermeira Ela está Injetando Soro Ela está injetando Medicamento Se aquela enfermeira Fazer o roponopono E colocar Um extra ingrediente Nesse medicamento Amor Eu tenho certeza Que O remédio Chega no lugar certo E com o objetivo Certo da cura Quando você Põe amor Em tudo Que você faz Aquilo se torna Um tesouro Gente É muito forte Isso É muito importante Quando eu faço Esse quadro Eu estou colocando Amor No que eu estou fazendo E eu estou Limpando Eu limpo tudo Eu limpo desde o pincel Sinto muito Por favor me perdoa Sograta Eu te amo Sinto muito Por favor me perdoa Sograta Eu te amo Eu limpo as tintas Sinto muito As memórias Que aquela tinta tem Porque tudo Já foi provado Tudo tem memória Tudo que você Não liga Se estraga Fica feio Tudo que você Coloca amor Que você Gosta Que você Como se diz Que você Vibra ao ver Aquilo Ela fica mais Bonita Por isso Que a autoestima Quando você coloca O seu rosto Na frente do espelho Dependendo da maneira Como você olha Quando você começa A colocar coisas Boas Eu sou linda Eu sou maravilhosa Eu sou abundante Eu sou criativa Você fica mais bonito E você se sente Mais bonito Porque tudo vem De dentro Para fora Nada está fora Tudo vem De dentro de você E é muito importante Você perceber isso Então Se a enfermeira Colocar amor No que ela está fazendo O paciente Que receber Vai ter a cura Se a mãe Quando vê Um filho Doente Se ela Olhar para ele Com amor A doença Ela nada mais é Do que uma falta De harmonia Alguma coisa Que está fora De harmonia E o que Como ela entra Em harmonia Tudo Se harmoniza Com amor Acredita nisso Tudo se harmoniza Através do amor Como o livro Da Honda Burns diz Tudo Você abençoa Você aceita Sem expectativas Suas Sem aquela visão Por exemplo Se meu filho Tem um problema Na pele Uma dermatite Ou alguma coisa Eu tenho que ver Quando eu olho Para essa dermatite O que é que isto Me causa Então eu faço Ruponopono Para limpar Em mim As memórias Que vem Quando eu olho Aquela dermatite E quando eu coloco Amor Quando eu amo O meu filho Do jeito que ele é Sem expectativas De como seria Se a vida dele Coitadinho dele Ele tem Não gente Você tem que amar Você tem que amar O seu filho O próximo Do jeito que ele é Porque alguma razão Tem Alguma coisa Tem Para que ele esteja Desenvolvendo Ou passando por isso Existe Sempre existe Uma lição E quando você ama Seu filho Simplesmente Porque ele é Seu filho Porque ele é Uma centelha divina Porque ele veio ao mundo Ele tem coisas Lindas Para mostrar Você cura Essa dermatite Porque você Não vai estar Pensando Ah, eu queria Que ele sarasse Para que as pessoas Não ficassem Perguntando Sobre a dermatite O que ele tem Ou o que ele Não importa Ame seu filho Do jeitinho Que ele é Coloque amor Abraça Essa dermatite Ame essa dermatite Que você vai ver Que ela sara Porque enquanto Você estiver Focando No desconforto Que é Ele sair E mostrar O rosto Ou a pele Enquanto você estiver Focando No No preço do remédio Que você está pagando Para sarar Essa dermatite Enquanto você estiver Focando Nos problemas Que ele vai ter Que ele poderá ter Se ele não sarar Da dermatite Você está Atrasando Essa cura Então Rouponopono Direto e reto Para limpar Rouponopono Para limpar Quando você for Pensar Em alguma coisa Que está te desconfortando Pensa É você Ou é ele Às vezes Às vezes Ele pode estar Bem Quem está Vendo Esse problema É você Então o problema Está em você Cura Porque ele está Convivendo bem Com a dermatite Alguma coisa Ele vai tirar Disso E depois E depois ele vai Sarar E ao fazer O Rouponopono Você vai ter Muitas intuições Muitos Insight De de repente Levá-lo A uma pessoa Não é deixar De curar Não é deixar De tratar É simplesmente Não sofrer Com aquilo Entendeu? Você vai ter Muito mais Você vai estar Muito mais Em volta De ajudá-lo A ter A viver Com dignidade Com aquele problema Mas também Vai vir Insights De repente Você vai levar Ele num especialista Que vai Resolver o problema Entende? Você vai tratar Mas sem Aquele Sofrer Sem aquela Expectativa De que Ele está Sofrendo Ajude-o Anime-o Faça o Rouponopono Pra você Primeiro Pra esse Problema Que você vai Curar em você E vai curar nele Muitas vezes Nós fazemos Expectativas De tipo assim Aí vem As crenças Quando a criança Lá atrás Você chama Ela Menino Assim você não vai Servir pra nada Na sua vida Você está Colocando Uma Um rótulo Nessa criança Você está Fazendo Com que Ela Cresça Pensando Que ela Não vai Ser nada Na vida E aí O que Acontece Uma palavra Boba Uma frase Estúpida De um Momento De raiva Transforma Leva Leva A criança A ter Uma crença E mais tarde Ela não sabe Por que Que a vida dela Não está dando certo Porque lá atrás A mamãe falou Na hora da raiva Que ele não ia dar certo Em nada E são essas crenças Que tem que ser limpas Essas crenças Que a gente tem que limpar O tempo todo A gente tem que quebrar Esses rótulos Nós somos seres Lindos Maravilhosos Maravilhosos Se nós começarmos A mudarmos A nossa perspectiva Ao fazer um pão Ao fazer um quadro Ao fazer qualquer coisa Ao vender qualquer coisa Antes de pensar Qual é o dinheiro Que isso vai me trazer Qual é os benefícios Que isso vai me trazer Eu tenho que pensar Eu tenho que limpar As minhas expectativas As minhas memórias Que estão atrasando Fazendo com que Esse produto Não seja vendido Porque quando eu limpo Em mim Esse produto Está pronto Para fazer O propósito dele Vai ser Limpar Quem comprar Ele vai estar Cumprindo O propósito dele Porque ele foi feito E tudo Tem memória Tudo Nós estamos Num mundo Onde a gente Pensa Que só nós É que sentimos Não Tudo é feito De Átomos Tudo Tem memória Nós somos Feitos de átomos Tudo é feito de átomos O que você está vendo Não é o real É uma projeção Das suas memórias A vida Que você está tendo Boa ou ruim É uma projeção Do que você Plantou Dentro da sua cabeça Então se você está vendo Se tudo que você for fazer Você colocar amor Aquilo Vai Ter um propósito melhor Quando você está vendendo Quando eu fui cabeleireira E a gente Aqui nos Estados Unidos Existem metas Que você tem que cumprir Então você tem que Tanto cortar cabelo Quanto vender produtos E eu Naquela época Eu não era boa em vendas Eu odiava vendas Por quê? Ah, eu vou ficar empurrando produto Nas pessoas Eu mesma bloqueava As vendas E pasme Eu só E eu acabei me tornando Uma ótima vendedora Dos produtos Mas eu comecei a comprar Esses produtos E usar E aqueles Os produtos que eu mais vendia Eram aqueles que eu gostava No meu cabelo Então quer dizer Eu falava melhor Eu vendia melhor Aquele produto Quando eu sabia Que realmente Ele me ajudava Então isso leva a crer Que muitas vezes Você não vende Porque você Está vendo só O seu Benefício De vender E de ter dinheiro Em troca Quando você Realmente Confia No que você está vendendo E você coloca amor Naquilo Você vende A frequência Vai encontrar A pessoa certa Para comprar Porque quando você Está na frequência Baixa Da culpa Eu estou empurrando Um produto Que não presta No outro Ou da vergonha Ai eu estou Tão pobre Eu estou Com tão pouco dinheiro Então você já está Nessa frequência E tudo é frequência Você só se alinha Com gente Que quer comprar O seu produto Quando você está Na frequência alta E quando você está Na frequência alta Você está acreditando Que o que você faz Vale O que você faz Um amor Ele vai ter um propósito De melhorar A vida De quem Comprar As coisas Só Se evoluem As coisas Só tem Esse ciclo Sabe De vendas Quando elas Encontram O propósito Delas E qual o propósito Da sua venda Não pode ser só dinheiro O propósito O que ela vai agregar A vida do outro Então eu faço Um quadro Limpando ele De tudo Tudo que eu usei nele Eu limpo Fazendo roupa no pono Eu purifico Esse quadro E eu encontro A pessoa certa Que vai comprar Esse quadro Que vai olhar Para ele Vai dar o valor Que ele tem Por quê? Porque ele Além de ser Um quadro Feito com amor Além de ser Um quadro Limpo Ele está na frequência Daquela pessoa E ele Continua Limpando Ele vai Para a casa Das pessoas E ele Limpa Então o propósito De fazer bem É o propósito De Entregar Alguma coisa Para a pessoa Certa E existe Cada coisa Tem a pessoa certa Quando a enfermeira Coloca Coloca alguma coisa No sangue Injeta alguma coisa Na pessoa Se cada uma pensar Eu estou colocando Amor Aquilo vai curar Faça o roupa no pono Enquanto ela está Aplicando essa seringa Gente Isso é um milagre Isso vai Esse remédio Vai direto Aonde ele precisa ser E ele vai agir E ele vai Ficar bom Quando você olha Para um filho Dizendo Eu te amo Do jeitinho Que você é Não importa Se tem dermatite Se tem coisa Ame essa criança Porque ele só quer ser amado As pessoas As coisas Tudo só quer ser amado Como diz o livro Do poder Da Rhonda Burns Que eu até estou devendo O décimo capítulo Desse livro Ele é maravilhoso Porque ali O que ele fala mais Põe amor em tudo Coloca amor em tudo O que você faz Para de reclamar Para de achar As coisas ruins Para de dizer Que você não tem dinheiro Coloca amor na sua vida Coloca amor No que você faz Coloca prazer Em tudo o que você faz Que a vida Vai te retribuir Vai te dar de volta Mais A gente fala Tanto aqui Que As pessoas Precisam Ser positivas E fica nesse Blá, blá, blá De positivo E quanto mais Eu falo isso Mais gente fala Mas como é que eu faço Mas eu estou Eu estou com esse problema Eu estou com esse problema Eu estou com esse problema Outro Gente É por amor É limpar Limpar Você não tem esse problema Você não É isso Aquela criança Que tem dermatite Ela é uma centelha divina Maravilhosa Linda Perfeita Ela está com dermatite Mas isso não é Não é pra vida toda Isso é um estado temporário Vai achar a cura Através do amor Vai encontrar a cura Minha mãe Quebrou o fêmur Gente, olha Pasme 81 anos Ela quebrou o fêmur Em Abril Ela já foi Três vezes No médico Ela está andando 81 anos E eu falo Coloca amor Nessa perna Coloca amor Nesse osso Coloca amor Pensa que já está Tudo cicatrizado E que você está andando Foi uma Uma recuperação Galopante Sabe Uma recuperação Record Que até o médico Fala assim Meu Deus O que é isso Essa mulher Já cicatrizou Em tempo record E ela já está andando De Andador Já está andando Para tudo quanto é lado De andador E Já vai para a muleta Uma muletinha só Já vai resolver o caso dela E daqui a pouco Ela está andando Sem muleta Isso é Limpar Limpar todo aquele medo Limpar tudo Os problemas Limpar tudo O que Entende E abraça Até o tombo Por que Nesse tombo Teve benefícios Ela era uma pessoa Que ela fazia tudo Por todo mundo Nessa ela deu uma parada Ela confiou na minha irmã Que Recebia tudo na mão Que tinha um problema De tiroides Que ela achava Uma coitadinha Porque tinha um problema De tiroides Tá Toma remédio Mas ela protegia E esta menina Minha irmã Começou a Fazer tudo por ela Minha mãe Minha mãe se tornou Dependente da minha irmã E minha irmã Era dependente da minha mãe Hoje Minha mãe sabe Do poder Que a minha irmã tem Da capacidade Que ela tem De fazer as coisas E ela cozinha Ela cuida dela Ela limpou Ela Tá Quando Quando a enfermeira Não estava Ela cuidou Da minha mãe Ela mostrou O seu valor E minha mãe ainda falou Ela é uma ótima Cuidadora Eu não sabia Tá aí gente Nós temos Um Uma missão Aqui na terra De Nos purificarmos Nos limparmos Todas as memórias Que nos Perseguem Tudo Limpa tudo isso Da sua vida Que você vai ver Que vai melhorar Que você vai ver Que o dinheiro vai entrar Que você vai ver Que quem receber O seu produto Ainda vai te dar Review O seu pão Feito roponopono Vai dizer Nossa Compre o pão Dela Porque é maravilhoso Porque ao comer Esse pão Ele também Está agindo Ele também Está limpando A pessoa Das memórias Olha que coisa linda É muito profundo Isso Nós temos O poder Dentro de nós De fazermos A nossa vida Ser Abundante Ser Próspera Porque tudo Que nós colocamos A mão Colocamos Os olhos Colocamos O amor Vira Ouro E todos Nós temos Esse poder Todos Você tem Eu tenho Ao fazer Esse vídeo Se eu não Colocar Amor Esse canal Não cresceria Se eu não Colocar Vontade De Te ajudar Limpar Com o roponopono Se eu não Limpasse Com o roponopono Antes de fazer O vídeo Durante Porque eu estou Pensando Sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo E depois Esse vídeo Não teria Nenhuma visualização Porque É o amor Que você coloca Em tudo Que você faz Que te dá resultado Quando você Arrasta as coisas Quando você Vive Achando Que você É vítima Do mundo Que as coisas Só acontecem As coisas ruins Só acontecem Com você De que você Não dá certo Em nada É mais disso Que o universo Te dá Então A minha parte Aqui É ensinar O que está dando certo Para a minha vida Porque eu já fui Essa pessoa pessimista Eu já fui Essa pessoa Que acordava De manhã E falava Ah Mais um dia Hoje não Hoje eu levanto Radiante Sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Por quê? Porque minha vida Começou a ter sentido E aí Quando eu comecei A fazer minhas coisas E fazer o que eu gosto Eu comecei a botar Mais amor No que eu faço E eu Resolvi fazer Esses vídeos Resolvi abrir Esse canal Do Aloha Depois das terapias Depois dos livros Que eu li Porque eu falei É isso É isso Que muda a vida É pra isso Que eu estou aqui É pra Experimentar Coisas boas Pra ter Alegria Na minha vida Agregando Agregando Eu duvido Eu duvido Agregando 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 Mas aquele que eu O próximo Isso também é um exercício Amo ao próximo Como a ti mesmo Por quê? Quando eu recebo Uma coisa Me faz bem Eu quero passar Pra frente Eu passo Aquilo pra frente Com a dose De amor A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa sente E ela te abençoa De volta Você abençoa Aquela pessoa Com aquele produto E ela te abençoa De volta Com agradecimento Com dinheiro Com outros clientes É assim que a coisa Funciona Não adianta Pegar uma coisa Que você não gosta E tentar Enfiar A goela Abaixo Do outro Porque Você não vai ter Sucesso Nessa venda O dinheiro Vem depois E ele vem E ele vem Abundante Por quê? Porque você Está abençoando Você está limpando Tudo aquilo Que você está fazendo E passando Pra frente De uma madeira Melhor Limpo Purificado Abençoado Então Aloha pra vocês Pensa nisso E me fala Tá? Que eu estou aqui Porque eu amo vocês Beijo Aloha